Se tá no banco e assiste o pai jogar Esse é MC Rick, porra, tenta copiar Se tá no banco e assista Vergonha de fuder, acha brava me mamar Nós entamo pro abate e ela só quer beijar Pra hoje acontecer e que até fala que ama Arreganha, 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 arreganha Arreganha, arreganha, vai tomar no copilão Aqui no baile da Jamaica, elas tão no esfrega, esfrega Aqui no baile da Jamaica, elas tão no esfrega, esfrega Cuidado que o meu sapo vai cometer a penereca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, na vinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, na vinha, sapeca Pensa, aquece, na piroca tá demais Pensa, aquece, na piroca tá demais Joga xerequinha na bloc do pai Joga xerequinha na bloc do pai O Brasil entrou em crise, ninguém governa o mundo Na visão aqui dos cria, eu sei que cria os vacabundo Piranha pode chegar, mas não se intimida com a tropa O faixa tá de macaca, o Roger tá de pistola O faixa tá de macaca, o Roger tá de pistola O faixa tá de macaca, o Roger tá de pistola DJ Wallace, curra, DJ Wallace, cara DJ Roger dos Black Jeans DJ Roger dos Black Jeans Boa, esse cara tá pra nascer, cê é horóis Esse é o Todd Prod, o DJ que ela deseja Esse é o Todd Prod, o DJ que ela deseja Esse é o Todd Prod, o DJ que ela deseja